Chegou o Rodrigo, fez o corte, sai jogando o Vasco, bola com o Nenê, tentou o cocagar, levou sorte, voltou pra ele, a bola é pro Riascos, vai pra cima da marcação do César, girou, trouxe pro pé direito, o Nenê pediu, que lindo o corte do Riascos, Nenê bateu, só o gol, Wallace, Nenê, Wallace de novo, Andrezinho, gol do Vasco! Andrezinho, número 7, gol chorado do Vasco em Manaus, toda jogada pra você, o Riascos fez um salseiro, o César Matins chegou, fez o bloqueio, aí tomou o drible, outro, o Riascos cruzou, olha o que faz o Nenê, bateu o Wallace de peito, voltou no Nenê, tocou no Wallace, que chegou tirando, mas aí Andrezinho estufa a rede rubro-negra, 22 do primeiro tempo, explode a torcida vascaína, Andrezinho, terceiro gol dele com a camisa do Vasco, segundo no Carioca, vem Andrezinho, 11 do segundo tempo, bota na esquerda pra Jorge Henrique, Jorge Henrique dominando, de novo no Andrezinho, Andrezinho levantou, a bola é boa, passou, Riascos dominou, olha o gol, defendeu Paulo Vitor, entrou! Gol! Gol! Gol do Vasco! O Riascos chutou, mas é gol contra de Wallace, veja aí, Riascos, Paulo Vitor, Wallace contra, é gol do Vasco na Arena da Amazônia, o milagre de Paulo Vitor, a infelicidade de Wallace, com a participação de Riascos, o Vasco chega 2 a 0, a vantagem transborda, o Flamengo precisa de 3 gols pra tirar o Vasco da decisão do Campeonato Carioca, 2 a 0 Vasco!